Mas vamos falar agora sobre, continuar falando sobre saúde, né? A gente abriu o programa falando sobre saúde, mas agora sobre saúde pública. Hospitais de 10 municípios do Piauí receberam hoje ambulâncias para pacientes de alto risco. Acompanhe. O sistema estadual de saúde de todo o Piauí recebeu um novo e importante investimento. Veículos modernos foram entregues para compor a frota que vai atuar no atendimento aos pacientes. Ao todo foram adquiridas 10 ambulâncias do tipo D que serão distribuídas para diferentes cidades do estado. Os veículos são equipados com todos os suprimentos de primeiros socorros para atender pacientes de alto risco em emergências pré-hospitalares. Hospitais dos municípios de Teresina, Corrente, Uruçuí, Valença, Bom Jesus, Piripiri, São Raimundo Nonato, Picos, Amarante e Luzilândia serão contemplados com os veículos. Trabalha sempre para diminuir a necessidade de deslocamento de hospitais para distâncias longas, mas é necessário ainda transporte de pacientes de um hospital para o outro quando ele exige um tratamento em um hospital referenciado. Então é normal em cada hospital ter ambulância para transportar, às vezes de um hospital para um hospital. Às vezes em Teresina mesmo sai do hospital do HUT para o HGV, ou às vezes sai da transportela para o HGV. Então é preciso que uma ambulância transporte passageiro com segurança. O governador Rafael Fonteles liderou a solenidade de entrega das chaves. Com ele estavam presentes os diretores dos hospitais de cada cidade beneficiada com as ambulâncias. Em situações mais complexas, e você não tem como levar a alta complexidade, a UTI, por exemplo, em todas as cidades, é absolutamente impossível do ponto de vista econômico financeiro. Então o transporte seguro dos pacientes que estão em uma situação de urgência ou emergência é fundamental o uso da ambulância e uma ambulância de um tipo mais adequado como esse. Um ganho para a nossa instituição devido à complexidade dos nossos pacientes é uma ambulância de suporte avançado onde existem equipamentos modernos que vão dar todo o apoio no transporte de um paciente grave. Tanto paciente que não está grave como grave. Esse é o diferencial. Os representantes de cada unidade de saúde enfatizaram que os atendimentos também vão ocorrer em municípios vizinhos. Como nós somos um hospital de suporte a 11 municípios, então a gente presta assistência e vai atender a toda a região do extremo sul. Rafael Fonteles também mencionou o investimento na telemedicina e o recebimento de cerca de 2 bilhões de reais para aplicar em diversos setores, dentre os quais a saúde.